Boa noite galera, chegou mais uma quinta-feira, 8 horas da noite, não pode faltar esse horário E hoje eu tenho comigo aqui um grande amigo, virou parceiro das experiências cervejeiras Isso, experiências cervejeiras, degustação de cervejas aí pela cidade Vamos degustar uma hoje Isso, ó gente, esse aqui é o famoso Ariel O Ariel já me deu dicas de várias cervejas para adquirir dos mercados aqui da região É mestre cervejeiro, faz cerveja já desde que ano? Desde 2016 2016, o cara começou a fazer cerveja As primeiras já foi sucesso ou foi meio gambiarra? Então, as primeiras ficaram um pouco zoadas Um pouco zoadas A partir da terceira já começou, dá para tomar no volume já Tá, mas não dá vontade de desistir no início? Não, é um caminho sem volta Isso, garoto, você viu isso? É um caminho sem volta E eu estou meio pensando nisso aí, cara Estou pensando em me aventurar Bora começar que vai dar bom, hein? É Não vai parar mais de fazer cerveja Eu estou pensando em me aventurar nessa aí Mas tudo bem, isso aí fica para um outro papo, um outro vídeo O que você trouxe para a gente experimentar hoje? Então, hoje eu trouxe uma cerveja que eu fiz para as férias, né? Para tomar no volume, uma cerveja do estilo coach Da Alemanha Coach é um estilo alemão, né? Isso Vamos falar mais depois da vinheta Aguenta aí Eu sou o Rodrigo Carioca Esse é o Ariel E você está no Papo de Bia Tintou, galera! A cerveja é um dos maiores orgulhos dos alemães Para garantir a qualidade, existe até uma lei da pureza A Heinheitsgebot está em vigor há exatos 500 anos Cevada, lúpulo, água e nada mais É a regra seguida por muitas das 1.350 cervejarias do país São mais de 5.500 marcas A Masbia, cerveja de 1 litro, é o símbolo da Oktoberfest de Munique A Weizen, cerveja de trigo, é servida em copos de meio litro A Pearson, mais leve de baixa fermentação, vem nas tradicionais tulipas E a Kirsch, típica da região de Colônia, é servida em pequenos copos de 200 mililitros Bom, é isso aí, pessoal Estamos aqui com dois exemplares Uma cerveja que o Ariel, como falou, já fez Para ele curtir nas férias dele Isso aí Você voltou agora há pouco de férias? Voltei, semana passada E tomou quantas garrafinhas dessas que você acha que você tomou? Foi umas 30 Quando você produz Eu gosto de tomar no volume Quando você produz Por exemplo, você produziu esse estilo aqui É quantos litros que você produz? Cara, no meu equipamento eu tiro 20 litros de cervejas envasadas Finais, 20 litros finais 20 litros finais Isso Aí, por exemplo, você começou bem antes do período das férias Quando chegar na férias já está tudo pronto, é isso? Isso, comecei um mês antes das férias Eu já comecei o primeiro processo lá A braçagem, né? Fez a mostura, a fervura Vai até inacular a levedura Fermentar, maturação a 0 graus Tá, mas aí você ficou Você só fez a coach para as férias ou fez outro estilo? Para as férias sim, só a coach Entendi, beleza Então tá, galera O que que eu peguei? Quero que você me ajude a confirmar isso aí Eu fiz uma pesquisinha na internet sobre o estilo coach Dei uma olhada até no BJCP aí E fala que é uma cerveja leve, fácil de beber Fermentação alta, né? Que é uma ale Isso, a fermentação Fermentei ela a 16 graus Fermentação alta E uma fermentação baixa a quantos graus? De 10 a 12 aí, uma lager Esfervedura lager, 10 a 12, tá bom Eu vi na internet que ela foi criada para combater a entrada da lager lá na Alemanha É verdade isso? Isso, as lagers da República Tcheca estavam invadindo a Alemanha Cerveja clara, fácil de beber Na Alemanha na época não tinha uma cerveja clara ainda Aí lá em Colônia eles fizeram esse estilo Porém com alta fermentação para brigar de frente com as Pilsen da República Tcheca Para não deixá-las pegar no mercado Isso, que elas estavam invadindo muito lá Beleza, então galera, vocês entenderam? Ó, os caras não tinham cerveja clarinha Era mais pegada bruta mesmo Cerveja mais escura A República Tcheca lançou a Pilsen Inclusive eu quero trazer aqui para o canal A gente não gravou ainda Com a Urkel, como é que chama? Pilsen Urkel Pilsen Urkel? Isso, clássica, referência de estilo Que é referência de estilo, né? Então eu vou ver se eu consigo comprar ela para a gente gravar Eu não gravei ainda E lá na cidade de Colônia, final do século XIX Eles começaram a produzir esse estilo Na verdade eles já trabalhavam com a fermentação alta há bastante tempo, né? E eles criaram esse estilo para combater a entrada da Pilsen no mercado alemão Beleza? Isso é interessantíssimo É interessante, né? Agora eu tenho uma pergunta para você Você sabe por que o nome é Colch? Não sei Eu passo cerveja, mas eu acho que é um estilo de cerveja que criaram na Alemanha Isso Então, é assim gente Na verdade ele falou certo, né? É o nome do estilo, é Colch Colch vem do nome da cidade Que é Kohn, em alemão E a gente chama de Colônia Mas ela em alemão é Kohn E o dialeto primário da cidade O dialeto alemão que eles falam lá nessa cidade Chama-se Colch E como esse estilo foi criado lá Eles chamaram o estilo de Colch Isso é interessante, né? Muito interessante É massa Isso é massa Tá, beleza Vamos abrir que eu estou com água na boca Pode abrir É hora do gole Ó, abri uma Olha cá Sai até fumacinha, olha Gente do céu Tá saindo aquela fumacinha no bico da cerveja aqui Dá uma deitadinha Você falou que tá bem cabalatada? Isso, ela tá bem Eu não provei essa cerveja ainda Olha, mas tá mesmo, hein? Olha, não faz mal Pode deixar, deixa escorrer Tá no... Não caindo no chão pra gente não escorregar Tá bom Pra tomar de... Olha que delícia, gente A gente pegou canecas Bem estilo alemão Por causa disso aqui, tá? Carbonatação alta Cerveja altamente refrescante Espuma branquinha, branquinha, branquinha Boa, ótima formação E ela parece bem densa, né? Espuma Tá bem persistente, né? Persistente Galera, cor Um amarelo Quase indo pro dourado Um amarelo forte Uma cerveja Praticamente límpida Ela tem um pouquinho de... Meio turva, né? Isso, que eu usei um... A base dela foi Pilsen Belga Malte Pilsen Belga E um pouco de malte de trigo também Pra deixar ela mais seca Mais... Mais agradável, assim, né? De tomar E aí dá essa coloração Isso Dá essa... Um pouco dessa turbidez Vem também por causa do malte de trigo Perfeito É... Perlagem também Perlagem Boa, né? Tomar no volume Ó, você que é papeiro e papeira Que acompanha os vídeos aqui no canal Sabe que Esse meu primeiro gole é especial Tem que ser dois, três, quatro Porque esse negócio de bicadinha não é comigo, não Cara Cerveja deliciosa Tem Um amargor mais forte do que eu esperava Quanto que ela tá de B.U.? Essa tá com 25 de B.U. 25 de B.U. Um B.U. bem presente Gostei O finalzinho dela tá bem sequinho Ó, minha boca tá pedindo mais, tá? Pede mais um gole, né? É isso que é interessante da característica da Coach Que ela é uma cerveja leve, suave Porém não é uma cerveja sem graça Ela tem equilíbrio, ela tem amargor Ela tem sabor, ela não é uma cerveja clara Daquelas levezinhas de boteco Não, não dá nem pra... Não dá pra comparar com uma Pilser É completamente diferente E ela veio... Você vê, o visual é tudo, galera Os caras vieram, fizeram pra combater Porque a Lager tava invadindo lá As Pilser, Tchekas, tava invadindo o negócio Maravilhosa, brother Gostasse? Nossa! Tem um frutadinho Porque é da levedura, da fermentação Eio, né? Ela tem esse leve frutadinho no aroma Bem sutil mesmo Essa aqui eu tomei muito nas férias, hein? O aroma tem mesmo Um frutadinho, viu? E ela passa a impressão Quem sente o aroma Acha que ela é meio docinha até Exatamente Tem um dulçor do malt também, né? Malt Pilsen, dos bons Uma delícia Cara, deve ser muito maneiro isso Você vai lá Compra as paradinhas Bota na panela E tira isso aí? Tira E dá pra você fazer vários estilos Cada mês eu faço um diferente Já tô aí com uma Bitter Uma Vite Beer com melão E limão siciliano E as que já Tá pronta aí Já pra começar a tomar Quando ele falou que tava fazendo essa coxa Perguntei se ele não tava pra vir gravar comigo, né? Aí ele tipo notificou na hora Falei, vamos Vamos gravar Aí aconteceram algumas coisas Atrasou um pouquinho Chegava, foi, era quando? Você lembra? Ah, já tá Quase dois meses já? Não, não De envase não Tá com Não deve ter um mês aí por aí Um mês Um mês no máximo de envase É, no máximo Não tá chegando nisso Aí ele chegou hoje aqui pra gravar, galera Com essa coxa Com uma dúbel E com a vitibia A vitibia, o que que você falou? Melão e limão siciliano Raspas de limão siciliano A vitibia Aí é assim Ele perguntou pra mim Pô, vamos Você vai querer gravar com todas Ou vamos só tomar Ou grava tudo num vídeo só Não vou gravar tudo num vídeo só não Eu quero Eu preciso de conteúdo E outra Eu preciso que você Você tá curioso Então você vai ter que voltar aqui Quinta-feira que vem Vai ter que voltar aqui na outra Quinta-feira que vem Entendeu? Vai ser um vídeo por semana, meu amigo Não vai ser assim não E outra Se você curtiu esse vídeo aqui E aprendeu um pouquinho sobre o Kolsch Que é um estilo alemão Que surgiu no final do século XIX Na cidade de Colônia Recebeu esse nome por causa do dialeto falado na cidade Mais uma curiosidade que eu lembrei aqui agora Em 1986 As cervejarias lá de Colônia Na Alemanha Criaram uma associação Chamada Kolsch Convention Onde eles criaram regras, cara E determinaram que Somente cervejas produzidas lá em Colônia E seguindo estritamente as receitas originais deles Podem receber o nome de Kolsch Exatamente Eu tenho até que torcer pra ninguém lá de Colônia Assistir esse vídeo aqui Porque eu falava Pô, os caras tão fazendo Kolsch lá em Maringá E não é em Colônia, né? Então vai Mas deu bom Deu bom Deu bom O importante que você Que tá aí em Colônia Assistindo esse vídeo Saiba que deu bom Deu bom Estamos representando bem, né? Isso aí Os cervejeiros aí de Colônia Super bem Cara, olha que espuma maravilhosa Tem aquele rendado belga, né? Olha no copo, cara Deixa rendado belga Gente Muita qualidade Você vê esse rachinho aqui, cara Ou essa é pra tomar De canecada mesmo Sugestão de harmonização Que tu harmonizaria com ela Ó Eu acredito que Ela cabe com qualquer coisa Churrasco, né? Uma piscina Uma piscina, praia Churrasco, piscina, praia Peixe Peixe Frutos do mar Camarão Salada Saladinha de entrada Eu acho, cara Eu acho que ela é totalmente aceitável É muito Muito Total flex Sim Queijinho brie ali Com uma torradinha também E a bem Verdade Queijinho brie Verdade Ela não precisa ser coisa gordurosa Ela não precisa de um salame Ela não precisa de uma costela Pode ser Porque ela é leve Cerveja leve Gostosa Fácil de beber Alta drinkability IBU 25 E a BV 4,8 De a BV A BV 4,8 Dentro do padrão Normal aí Das cervejas Tá? Você não vai achá-la Pegada Só que você também Não vai achá-la No mercado Essa aqui É só pra gente Aqui Exclusiva Mas Você tá aprendendo Sobre o estilo Você pode procurar Na internet Cervejas Desse estilo Pra você provar Beleza? Galera Vamos nos preparar Pro vídeo Da semana que vem Já E você Espero você Pra assistir o vídeo Da semana que vem Peço que você Deixe o seu joinha Nesse vídeo Se você curtiu A história da Coch Curtiu A história Do nosso amigo Filho do Ariel E Manda esse vídeo Pra teu amigo Que faz cerveja Eu sei que você tem Algum amigo Que faz cerveja Compartilha lá Na galera Nos seus grupos De WhatsApp Pergunta se ele já fez Coch Né? Isso Não é todo mundo Que fez É um estilo Até que nem é tão Famoso assim Isso Galera faz pouco Até Faz pouco Fazem mais Curinheio Lager É bem mais fácil Que uma lager Pra fazer E fica maravilhosa Maravilhosa Então assim Pega aquele teu amigo Que faz cerveja Na sua cidade Comenta aí embaixo O nome dele A cidade E pergunta pra ele Ei Você já fez Coch Vai fazer? Qualquer Manda Fala pra ele Mandar comentário Pra gente Se ele quiser trocar Uma ideia com Ariel Eu boto em contato Tá? Não tem problema Sigam lá o Instagram Da minha cervejaria Ari Beer Cerveja artesanal Que eu posto As cervejas que eu faço Processo lá Vou deixar aqui na tela Pra vocês O Instagram da Ari Beer Tá? E vocês podem ter contato Direto com o Ariel Que ele responde Tá? Show de bola Cara Sensacional Vamos matar esse fechinho Aqui Vamos curtir Saúde aí pra vocês E até quinta-feira que vem Tudo de bom Valeu